Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês esse modelo da Genine Fabricação Nacional. É o modelo NWT1 igual NS. Um belo instrumento, mas será que tem qualidade? Será que vale a pena? Aqui no canal não tem merchan. Então vamos fazer uma avaliação técnica detalhada desse modelo e no final do vídeo eu vou dar uma nota para ele de 0 a 10. Então se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, pois ajuda muito o canal. Também se inscreva e ative as notificações, porque sempre que sair vídeo novo você vai ser avisado. E vamos para o vídeo. Então pessoal, acabei de receber esse violão de um cliente e vou fazer uma avaliação detalhada. Ele trouxe para a regulagem, então antes de regular vamos ver como ele vem de fábrica. Mas antes de avaliar, quero mandar um abraço especial para o Dirceu Prats. Abração! Então como é de praxe, vamos começar pelo alinhamento de escala. Vamos ver o bordão. Alinhamento perfeito. Cordas primas. Perfeito. Trastes bem alinhados. O braço precisa de uma boa regulagem de tensor, mas está aparentemente aceitável. Vamos depois ver a tocabilidade dele. Os trastes são bem simples, trastes baixos. Bem simples realmente. A regulagem dele também é uma regulagem bem básica, então tem que comprar e tem que mandar para um luthier. Para ficar tocável, para ficar utilizável. Com relação à altura de cavalete versus posicionamento de troco, tem bastante recurso de regulagem. Então, nesse quesito, aprovado. Cavalete bem fixado também. Dá para ver que as madeiras são excelentes. São muito boas realmente. Ele é um violão bem leve. Isso é um bom sinal, porque quando a madeira é bem tratada, a tendência é o instrumento ficar bem leve. Com relação ao acabamento, tampo frontal, aparentemente perfeito. Perfeito realmente. Tampo lateral. Fundo. Perfeito. Muito bom realmente. Tróculo e braço também perfeito. Ele tem um braço shape em C. Bem agradável. Um braço fininho, bem gostoso para tocar. Então, nesse quesito, excelente. Agora vamos afinar para ver a precisão das tarraxas. Se tem algum tipo de folga, se tem algum tipo de deficiência ou se são precisas. Vamos ver então. Bordão. Sexta corda. Ok. Perfeito. Quinta corda. Perfeito. Quarta corda. Perfeito. Terceira corda. Perfeito. Segunda corda. Perfeito. Primeira corda. Perfeito. Então, tarraxas aprovadas. Bem, agora vamos ver as madeiras. O tampo frontal é em sprunce maciço. Lateral e fundo é em Gonçalo Alves maciço. A escala em pau-ferro. Cavalete em pau-ferro. Pestana em osso 52 milímetros. Rastilho em osso 80 milímetros. Braço em cedro com tensor bidirecional. Agora vamos ver o som dele. Mas antes de eu te mostrar um recadinho rápido. Você que quer aprender violão do zero absoluto, que nunca pegou um violão na mão, eu vou te mostrar como são as minhas aulas de música. Vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Entra ali no link. Vou te chamar para um bate-papo especial. A gente vai conversar um pouquinho. E vou te explicar passo a passo como você faz para aprender do zero e realmente aprender. Isso porque nas minhas aulas você não fica decorando. Você realmente vai aprender música. Vai aprender a tocar e se tornar um músico, mesmo que seja só para se distrair em casa. Então, entra ali no grupo. E vamos tocar. E vamos lá. Agora vamos testar o sustain dele. Vamos ver o tempo médio. Depois eu vou colocar aqui no vídeo qual o tempo médio de sustain dele. Vamos lá então. Prontinho. Bem, depois eu vou calcular então na hora da edição e o tempo vai ser esse aqui que está no vídeo. Bem, com relação a custo e benefício de 0 a 10 em relação ao que tem no mercado hoje. Eu daria para ele custo e benefício uma nota 8. Eu acho que no geral é um ótimo instrumento, madeiras muito boas. Eu acho que só a questão do traste, podia ser um traste um pouquinho melhor. E com relação também a regulagem, podia vir com uma regulagem um pouquinho melhor retocada. Porque é um instrumento fantástico, é muito bom realmente. Mas falta esse retoque aí, eu acredito que dentro da minha visão pessoal como nutieira, desde 97 trabalhando nessa área, eu vejo que esses diferenciais, eles contam muito na hora da execução. A tocabilidade do instrumento é tudo. Então em relação ao que tem no mercado atualmente, de 0 a 10, 1, 8 é uma nota legal para ele. Quero mandar um abraço especial para o Pedro Rocha e para a Roberta Anastácio. Abraço especial também para o Douglas Marzano. Abraço para a Jaqueline Barbosa e para o João Amaral. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like com o seu like, o YouTube entende que esse canal é relevante e vai estar mostrando esse vídeo para muito mais pessoas. Então obrigado a todos pelo carinho, obrigado por acompanharem o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho